Galerinha, e se eu falar pra vocês que esse humanoide aqui que tem no hospital do Brookhaven não é um zumbi, galerinha Mas sim esse humanoide é um alien, mano do céu Então galerinha, fica comigo até o final desse vídeo comigo que eu vou falar tudo isso pra você E eu vou provar pra você de que esse humanoide não é um zumbi E é um alien que veio aqui no Brookhaven Mano do céu, então galerinha, já chega daquele jeito Deixa o likezão aqui nesse vídeo do Fabio Dark Se tu não for inscrito, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque galera, se você não se inscrever, você vai estar perdendo tempo de estar participando de um canal muito top Que é o canal aqui do Fabio Dark Então já vai se inscrevendo, deixa o likezão e vamos que vamos Galera do céu, eu já trouxe até um vídeo, galera, falando sobre esse tema aqui Desse humanoide aqui do hospital, galera E eu mostrei até pra você algumas, algumas prints Que mostrava de que esse humanoide não é um zumbi, mas sim um alien E nas últimas atualizações aqui do Brookhaven A gente teve certeza e está mais do que comprovado de que esse humanoide ali Ele não é um zumbi, mas sim um alienígena que veio aqui no Brookhaven, mano do céu E a gente vai mostrar todas as provas pra vocês Galerinha, tem até uma foto que eu mostrei pra você Que é uma print aí do Brookhaven de 2020, velho É um Brookhaven já antigo Que era um mapa antigo Que a gente sabe que o Brookhaven passa por várias atualizações E essa foto aqui, ó, que eu vou colocar pra você na tela aí agora Mostra isso que eu estou falando pra vocês, galera A gente vê que aqui na foto, ó Tem um mapa do Brookhaven antigo E aqui na foto, galera, a gente vê aqui, ó Claramente, desse lado aqui do mapa Aqui que tem um ovni Ou seja, aqui possivelmente eram algumas bases secretas Que tinham naquela época aqui no Brookhaven E olha só aqui, galera Esse ovni estava logo aqui desse lado Se eu não me engano aqui, galera Desse lado aqui é o lado da fazenda, se eu não me engano E aqui a gente vê, ó Pode ser aqui, galera Que esse humanoide aqui da foto Seja esse zumbi aqui do hospital Mano do céu Galera, e eu tenho até um script aqui antigo do Brookhaven E eu vou mostrar pra você O porquê que esse humanoide é um alien Mano do céu Vou colocar de novo aqui a imagem do mapa antigo Pra gente ver, ó A gente vê, galera, que essa foto aqui, ó É aqui no hospital, ó Essa foto aí que eu mostrei pra você É aqui no hospital Mais precisamente nessa sala aqui, ó Cadê? Do outro lado ali, galera A gente vê que era aqui, ó Essa sala aqui, galera, ó Aqui era onde tinha a sala de reunião Na verdade, aqui, né Eu tava do outro lado, velho, ó Aqui, desse lado aqui, galera É a mesma sala que a gente viu aí Nessa imagem anterior Ou seja, aqui tinha esse mapa Do... de Brookhaven, velho E aqui já era É... aqui em cima Onde eles faziam os experimentos com o zumbi Ou seja, aqui nesse local Eles tinham um mapa da localização Exata de onde o OVNI Possivelmente tinha caído E o zumbi estava E logo na sequência Eles pegaram o zumbi Para fazer os testes Que é esse zumbi Ou... que é esse alien aqui, galera De tanta gente falar em zumbi Eu ainda tô falando em zumbi Mas enfim O alien, galera A gente vê aqui, ó Esse alien aqui pode ser o alien Aí dessa foto antiga Aqui do mapa Do Brookhaven, velho do céu E eles foram até lá, né A agência secreta Pegaram o zumbi E foram fazer os experimentos Aqui nesse local Em cima do hospital, velho E aqui pode ser, galera Sangue de alien, velho Por isso que é verde Galerinha E eu vou mostrar Outra prova de que indica Mesmo que esse... Esse corpo aqui Em cima do hospital É um alien E veio na última atualização Aqui no Brookhaven E pra isso a gente vai lá Na última... Na... Na casa de fraternidade, né Que é a que apareceu agora O novo laptop do agente, velho Que é o agente que estava investigando Tudo isso aí Dos cientistas estudando os aliens Agora tudo está se esclarecendo Porque esse agente, galera O que a gente já está acostumado a ver aí Que tem lá na delegacia Que tem lá na base da agência secreta Mano do céu Ele estava investigando Esses experimentos da... Da agência, né Dos... Dos cientistas Com os alienistas, velho E nessa mensagem aqui do laptop, ó A gente já trouxe vídeos Como que você ativa aqui Esse local secreto Que tem esse laptop aqui Que é o agente O mesmo agente que tem lá na delegacia O mesmo agente que tem as mensagens Lá na sala de gravidade zero Ele deixou essa mensagem aqui, galera E nessa mensagem ele fala Basicamente aí o seguinte Ele fala que na época que ele era criança Algo estava... É... Observando eles Eles não sabiam o que era Mas enfim Depois ele resolveu fazer as investigações, né E nesse laptop ele fala Justamente sobre isso aí A respeito dos alienígenas Aqui no Brookhaven Mano do céu Será, galera Que a gente vai ter É uma invasão alien Aqui na próxima atualização Do Brookhaven Mano do céu Isso pode acontecer A gente estava esperando aí A invasão zumbi Mas a gente pode ter A invasão alienígena Aqui no Brookhaven E eu vou mostrar aqui A prova mais importante Aqui Dessa nossa Investigação aqui A respeito dos alienígenas No Brookhaven Que é o script do jogo A gente sabe, galera Que a gente consegue Pegar aqui O Brookhaven, né Que é o mapa do jogo Aqui E todos esses itens aqui, galera Dentro do mapa Ele tem um nome E eu vou colocar pra você aqui, ó É... O Brookhaven, né Que é o mapa aqui, ó E a gente consegue Entrar aqui dentro do mapa Onde tem todos os itens Aqui do jogo Eu estou aqui, ó A gente tem aqui Eu estou agora Nesse momento Onde é o hospital, né, ó O hospital Esse mapa aqui, galera É até um mapa que eu uso Pra fazer alguns games aqui Algumas simulações Tipo que eu fiz até aqui Nesse mapa A simulação zumbi E é aqui onde a gente consegue Colocar os itens No Brookhaven E o Wolfpack usa isso aqui Pra fazer as atualizações dele, né, galera E a gente vem aqui, ó Nessa cápsula aqui Que é onde tem Aquele humanoide Que eu acabei de mostrar pra você Aqui no jogo Beleza Aqui é o jogo Eu vou mostrar o jogo Pra vocês aqui, ó O jogo Vou lá Vou agora lá no hospital Mano Não, não vou no hospital, não Vamos direto lá no Que é o Roblox Studio E a gente consegue ver aqui, ó O Alien, velho E a gente vê aqui, galera No script aqui do jogo Vou até colocar aqui, ó E tem escrito aqui, ó Alien Alien Beleza, ó Alien Opa Fui lá pro outro lado, galera Do céu, ó Vou colocar aqui mais longe E a gente vai aqui no começo, ó Vou colocar aqui, ó Alien Mostrou aqui a cúpula inteira Beleza, galerinha do céu? Então Aqui no próprio jogo, galera Onde tem todos os itens Aqui Do mapa do Brookhaven Mostra o nome Alien, galera E a outra cápsula Que tem ali do outro lado Também chamada de Alien Eu vou lá, ó Com vocês, ó Pra vocês verem aqui, ó Essa outra cápsula aqui, ó Chamada também de Alien Velho Esse humanoide que está aqui dentro Na verdade Não é um zumbi Mas sim Um Alien Velho do céu Vou tirar até aqui, galera Essa cápsula aqui de cima, ó Deixa eu ver aqui Se eu consigo Pegar a parte Opa Cadê? Opa Tô na outra Tô na outra Vou aqui no Alien Cadê? Alien Aqui Dessa parte aqui, galera Vou abrir aqui Os itens que tem aqui, ó Deixa eu ver aqui Aqui é o lado Aqui é o outro Aqui é a cápsula Eu consigo tirar, galera Tá vendo aqui Que eu consigo tirar, ó E a gente vê aqui, ó O Humanoide Que é o Alien Aqui Do Brookhaven Velho do céu Consigo até mexer ele pra cima, galera Ficou pra cima aqui, ó Beleza Vou colocar aqui no local, né Se não Vou levar o carão aqui, né Do criador do jogo Não posso mexer nisso Ok, galera Enfim Isso aqui, na verdade Não é um zumbi Mas sim um Alien A gente mostrando aqui Essa prova concreta De que A gente pode ter mesmo aí É alguma invasão zumbi E já foi até, galera É... Falado aí nas redes sociais Lá no Twitter E lá no Discord Que a gente pode ter mesmo Essa invasão Alienígena aí No Halloween Aqui do Brookhaven Mano do céu Seria muito top Que acontecesse isso E eu ia querer Bastante Já pensou Vindo o Alien Ali A nave espacial Vindo ali do espaço E a gente correndo Mano do céu Isso é muito top Então, galera Esse foi mais um vídeo Para o Dark Mas para mostrar para você De que ali no hospital Não é um zumbi Mas sim um Alien E a gente conseguiu provar Aqui nesse vídeo Devido aí Todas essas provas Que está tendo aí Nas últimas atualizações E no próprio jogo, galera Lá Como eu mostrei para você Onde a gente consegue Colocar os itens Aqui no Brookhaven E lá está Com o nome de Alien Beleza? Então, galera Tomara que venha aí Essa invasão Alien aqui Vamos que vamos Os Aliens Voltando com toda Força aqui no Brookhaven Então, galera Esse foi mais um vídeo Do Fábio Dark Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão E se você não deixou Já favorita ele Deixa o like Aqui no vídeo E se tudo for inscrito Se inscreve aqui no canal Para você receber Mais vídeos aqui Do Fábio Dark Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis E Yep Fruu Fruu Fruu